e bom dia a iniciar aqui uma pintura de agulha numa proleta E aí e com pontos longos e com discurso geralmente a pintura de agulha feita só com uma linha mas eu aqui estou a usar duas como é um trabalho bastante grande é para dar um bocadinho mais de textura e preencher mais rápido e aí 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 o último pontinho aqui vamos começar aqui na outra E aí E aí E aí E aí E aí E aí um nozinho ok aqui um boquinho Amém. 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 Indireitar assim as pontinhas para ver se falta algum. Essa é para a próxima. Aplausos. 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 Aplausos.